A respeito das férias dos servidores públicos civis do Estado da Bahia, conforme a Lei Estadual nº 6.677, 1994, julgue a assertiva a seguir, o servidor poderá acumular, no caso de necessidade do serviço, até o máximo de 3 períodos de férias, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 93 O servidor gozará, obrigatoriamente, férias anuais, que podem ser acumuladas, no caso de necessidade do serviço, até o máximo de 2 períodos, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Legenda por Sônia Ruberti